Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 84ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados e deputadas que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, na preliminar, registro que hoje é 27 de setembro de 2022, dia de Cosme e Damião, os santos gêmeos que são celebrados por diversas religiões, entre elas pelo catolicismo, porque são santos, que, aliás, celebra dia 26, e pela Umbanda no dia 27. Mas faça esse registro, senhora Presidente, porque, como sou filho dos subúrbios cariocas, dos subúrbios carioca, especificamente, me criei, lá no Engenho de Dentro, na Chave de Ouro, tenho saudosa memória do dia de Cosme e Damião, onde parcela significativa da população na sua fé nesses gêmeos que foram médicos quando em vida e, em homenagem a eles, oferecem às crianças doces, ou em mesa das casas ou em saquinhos. E isso era uma diversão muito grande para as crianças, como também motivo de muita alegria, correria e etc., porque não há criança que não goste de doce. Mas, com a urbanização intensa, a perda da vida distrital, da vida de bairro, essa prática foi se esvaziando, ainda existe, mas, hoje em dia, não de forma tão volumosa. Mas é importante o registro dessa data, porque é uma data muito importante da cultura fluminense e, em especial, da cultura carioca. E, ao mesmo tempo, estamos há quatro dias das eleições gerais nesse país. E, iniciando a última semana de trabalho legislativo antes das eleições de 2 de outubro. Dito isso, senhora presidente, dentro das atribuições que cabem ao poder legislativo e que destaco como uma das mais importantes é o controle externo que o poder legislativo pode e deve fazer com o esmero do poder executivo. E, nesse sentido, senhora presidente, em 19 de agosto de 2022, remetemos ao Tribunal de Contas do Estado o ofício 213 da Comissão de Tributação, solicitando ao Egrégio Tribunal de Contas que auditasse um, todos os projetos que o Estado contratou pelo poder executivo ao ERG, em parceria com secretarias e fundações, com descentralização de recursos ou não, e que levaram a contratação de pessoas externas ou não ao serviço público sem transparência, quanto às contratações e quanto aos projetos contratados em execução tais como. E aí, senhora presidente, listei nada mais, nada menos que 21 projetos contratados com a Secretaria de Infraestrutura, com a Casa Civil, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Estado de Ambiente, com a Fundação Santa Cabrini, com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, com a FAPERG, com a Fundação de Apoio à Escola Técnica, isto é, a FAPERG, com a Fundação Carlos Chagas, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, e também com a FIA, Fundação para Infância e Adolescência, e também com o Departamento de Estrada de Rodagem. 21 contratos. E, ainda, no mesmo ofício, solicitamos, como segundo quesito, que fossem auditados no Departamento de Estrada de Rodagem, o projeto que contratou o Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários. e, em seguida, solicitamos também, como terceiro item, auditoria no projeto de aprimoramento e efetividade do ensino público, realizado na Secretaria de Educação, na aquisição de obras pedagógicas, na aquisição de livros e na aquisição de kit de material didático. Como quarto item, também pedimos auditorias no projeto intitulado Quádrupla Hélice, que é a implantação de projetos de infraestrutura realizada pela Secretaria de Estado de Infraestruturas e Obras e o Instituto de Engenharia e Arquitetura, o IEEA. E, finalmente, como quinto item, solicitamos que auditoria na Secretaria de Estado de Cidades no contrato referente à supervisão de obras. Isto no dia 19 de agosto de 2022. Semana passada, em 22 de setembro de 2022, através do ofício 502 de 2022, o Tribunal de Contas do Estado nos respondeu o ofício. Nos seguintes termos, cumprimentando cordialmente, reporte meu ofício em referência, o 213, por meio do qual V. Exª solicita a realização de auditoria em diversos projetos realizados pelo Governo do Estado. E anexou a manifestação da Secretaria Geral de Controle Externo, informando que já foram constituídas auditorias com os parâmetros da solicitação autuadas com os processos TCE número 105.295-5 de 22, TCE 105.570-3 de 22, 150.574-9 de 22, e 105.575-3 de 22. Ainda esclarece o Egrégio Tribunal de Contas, que os processos tramitam no Tribunal, à exceção dos sigilosos, que todos eles têm suas imagens disponibilizadas para consulta, sempre após cada decisão. e o ofício vem assinado, senhora presidente, pelo conselheiro no exercício da presidência, ex-deputado Márcio Pacheco. E, anexado ao mesmo, vem o relatório do pedido de inspeção para a realização de auditorias, devidamente assinado e citando todos os processos em andamento, devidamente assinado pela Secretaria-Geral do Controle Externo. Estou querendo dizer, senhora presidente, que não é a proximidade das eleições, que não é a necessidade do parlamentar está nas ruas pedindo voto, que nos tira da função precípua de fiscalizar o Poder Executivo com instrumentos legais e formais que temos, de que, quando temos a possibilidade de indícios de irregularidades em contrato, pedir ao Igreja Tribunal de Contas, que usa o DIT. E assim foi feito em 19 de agosto e, no dia 22 de setembro, agora, o Tribunal informa que as referidas auditorias estão em pleno andamento. Vamos acompanhar, porque o nosso mandato na atual legislatura vai até 1º de fevereiro de 2023. Somente nesta data é que terá início uma nova legislatura com uma nova composição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. e eu tenho dito, senhora presidente, que entre as quatro grandes funções que tem o Parlamento Fluminense, de legislar, de fiscalizar os gastos públicos e a administração pública, de mediar os conflitos da sociedade com os poderes constituídos e de emitir juízo de valores sobre todas as questões mais relevantes que acontecem na nossa sociedade, eu continuo destacando que a mais nobre das funções em função da delegação que o povo nos faz é fazer o controle externo da administração pública, que em linguagem popular quer dizer fiscalizar o poder executivo. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.